Música Meu nome é Rosângela, moro em Pioí desde que nasci, né? E sou enfermeira, e acho que não sou enfermeira por acaso, e estou na saúde há 35 anos, e sou mãe da Isla e da Ivla. A minha história é o seguinte, eu sempre quis ser mãe, apesar de eu gostar muito de cuidar. Quando eu engravidei da Ivla, eu estava com 27 anos, 28 anos, a gente sempre espera ter um filho saudável, a gente nunca imagina que a gente vai ter algum filho com problema. E com 20 dias eu descobri, né? Fiz minha gravidez, meu pré-natal super tranquilo, passei super bem. Com 20 dias de vida, eu descobri que a minha filha tinha rins policístico, autossômico recessivo. E há 33 anos atrás, 72 anos atrás, que se ela estivesse viva, ela estaria com essa idade, ela era uma coisa totalmente difícil, né? De controlar. E acabou que a gente tentou levar esse tratamento o máximo que a gente teve, foi possível. E com 6 anos, ela fez um transplante de rim e faleceu, né? Depois do transplante, 15 dias. Eu tinha 34 anos. Já era enfermeira, já estava na saúde. Já, tenho, né? Já tinha o conhecimento sobre... Com certeza, né? Assim, um ano antes dela falecer, começar a hemodiálise, fez um ano de hemodiálise em Belo Horizonte, né? Ela me pediu uma irmã, né? E eu falo que tudo, Deus vai colocando tudo no lugar certo, na hora certa, né? E eu não queria ter filho mais. Porque eu achava que, assim, eu estava sofrendo demais. Não só eu, como eu e o Ailton, né? E nessa época, ela falou assim, mamãe, eu quero ter uma irmã. E ficou, ela era muito inteligente, né? Muito sábio, eu acho que sempre sofreu muito com doença, de ir para Belo Horizonte. A gente ficava lá um mês, depois voltava, ficava uma semana aqui e voltava, né? Então, era essa ida e vinda. E aí, eu engravidei, né? Engravidei. O Ailton queria outro filho, né? Outra filha. E aí, acabou que... Foi, assim, uma gravidez também um pouco tumultuada. Comecei a fazer pré-natal em Belo Horizonte. E aí, nesse tempo, eu... A gente, assim, na oitava semana de gravidez, eu descobri que a Aisla, né? Teria a mesma doença dela. Então, assim, para mim foi assim. Eu, como, né? Como eu estava sofrendo, né? Com ela, assim, já iniciando a hemodiálise. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? Pela frente. Não sabia nunca, né? O que ia acontecer. E aí, nesse tempo, a Aisla nasce com seis meses. Então, ela é uma prematurinha de seis meses. E, assim, nasceu bem. Mas, assim, né? A gente fica super preocupada. Foi uma gravidez. Eu fiquei triste, lógico, porque eu já sabia de tudo, né? E os cuidados também. Ela é hipertensa. Todas as duas hipertensas. Quer dizer, uma criança hipertensa, você não pode dar nada de sal, né? Então, assim, aniversários eu levava pastelzinho, salgadinho separados, né? E aí foi. Muita dieta, muito cuidado. E eu sempre fui muito cuidadosa. Então, assim, eu acho que eu dediquei muito. Sempre trabalhei, né? Mas eu sou muito cuidadosa até hoje. Eu acho que eu passo até de tanto cuidado. A Aisla sempre fala isso comigo. Mas aí, nesse tempo, a Aisla fez o transplante de rim. E não deu certo, né? Quer dizer, ficou quinze dias viva e veio a óbito. Então, a Aisla, nessa época, ela tinha um aninho. Quando a Aisla morreu. E aí, a gente começou a luta com a Aisla, né? A Aisla foi uma criança que sofreu menos do que a Ívila. Mas, quando ela tinha mais ou menos três a quatro anos, a gente passou o tratamento dela para São Paulo. E a perspectiva foi maior em relação, assim, à rapidez. Por exemplo, quando você... Eu tudo, assim, foi muito... Você fazia um exame em Belo Horizonte. Ele dava certo. Você fazia outro. Em São Paulo, não. Nós chegamos. Até foi indicado pelo médico dela em Belo Horizonte. Quando a gente chegou em São Paulo, nós fizemos o primeiro exame. Eu já sabia que eu podia doar o rim para ela, né? Então, o que o médico falou? A Aisla, você vai fazer... A vida dela vai ser do jeito que é, né? Vocês vão continuar vindo aqui. E, assim, o dia que ela entrar em falência de rim, aí a gente faz o transplante. Então, foi um tratamento conservador. A gente conseguiu levar esse tratamento conservador até dez anos. Quando ela tinha dez anos, ela sempre foi muito pequenininha. Não cresceu, né? Pelos... Todos os exames, né? Não davam... Sempre descompensados, né? Mas, aí, foi tranquilo. A gente fez um transplante. Foi super bem. Ela saiu super bem. Nós demos super certo, né? Assim, dois dias depois o rim estava funcionando. E, nesse meio tempo, quando ela tinha mais ou menos quatro anos de transplante, ela começou com uma fibrose hepática, que é uma consequência do rim policístico. Em alguns casos, alguns casos estabiliza, não vai pra frente, né? E, em outros casos, pode acontecer de aparecer essa fibrose hepática. E, aí, quando, mais ou menos, ela tinha uns quatro anos de transplante, né? A gente começou essa luta do transplante de fígado, né? E, aí, deu pra fazer, assim, quando ela estava, mais ou menos, com dezesseis anos, mais ou menos. Devemos, é, quinze pra dezesseis anos, a gente começou a luta do transplante, né? Então, nesse tempo, a gente arrumou um anjo na nossa vida, né? Que é o Vinícius. Que eu devo muito a ele a vida da minha filha, né? Devo muito a mãe dele, porque eu acho que ela foi muito... É, muito corajosa, né? Porque o filho que tá com 21 anos, na época que ele estava, e a mãe incentivar ele a doar, né? É lógico que ele quis doar, mas a mãe incentivou ele a doar. Porque se a mãe fala, não vai, né, meu filho? Não vai, né? Ele não. Acho que ele foi, muito, é, assim, é só Deus pra recompensar o que ele fez pela minha filha, né? É um filho que eu, eu considero mesmo do coração. Na verdade, eu fiquei sabendo, é, através do, foi da rádio e de rede social, do Facebook. Ela fez uma campanha, na verdade, quem fez a campanha foi uns colegas dela lá da Unifor, que ela fazia administração lá e fez um, tipo, um mural mesmo, através, eu vi através do Facebook. Você já tinha amizade com a Rosângela? Não, não conhecia ninguém da família deles, não. É, aí você olhou e falou assim, eu tenho condições ou vou? É, eu vou fazer o exame pra ver se eu sou compatível, se eu puder ajudar, Deus vai encaminhar tão certo. Minha mãe foi a primeira a apoiar, eu conversei, eu vi, eu trabalhava numa loja de tinta, aí eu escutei na rádio, aí no mesmo dia já comentei com minha mãe, que ela estava precisando, aí ela me apoiou. Eu, eu ainda falei pra ele assim, é, se eu pudesse também, eu queria. Até foi eu que busquei os papéis pra preencher, conversei com a Rosângela, o dia que eu cheguei lá, eu conversei com a Rosângela, que ele queria fazer os exames, se ainda estava precisando. Eu queria mandar um abraço pra todas as mães, principalmente que a minha, que estava velhinha, com 85 anos, e mandar pra Rosângela, que é uma pessoa que guerreira, lutou muito, a Aisa como filha, a vontade de viver dela era tanto, que no dia que nós subimos fazer oração, antes da cirurgia à noite, médicos, enfermeiros, nós subimos todos, dava a mão, ela ainda falou que, perguntou se ela queria falar alguma coisa, ela falou que, primeiramente, queria agradecer a Deus, e a Deus dela ainda está vivo, e queria agradecer a mim, que pôs o Vinícius no mundo, pra salvar a vida dela, e agradecer a ele, que tomou essa decisão, de saber que ele era uma pessoa que tinha certeza que ia salvar a vida dela, e que nem a conhecia. Bom, eu queria agradecer a vocês, aqui, e queria desejar feliz a mãe, a todas as mães, a Rosângela também, pela mãe que ela é, pela pessoa guerreira, que lutou bastante pela Aisla, desejar a felicidade da minha mãe, e minha avó também, que eu amo muito de coração. E aí, a gente lutou muito, e ficou com ela, há uns meses no hospital, porque na época, eles queriam um fígado inteiro, a gente já sabia que o Vinícius poderia doar, já fez aqueles trâmites legais, que tem que ser feito, psicóloga, tudo organizado, mas eles tentaram primeiro um fígado inteiro, pela situação que ela estava, achando que ela, às vezes, não daria conta do transplante. Quando tinha mais ou menos uns quatro meses, que ela estava muito sofrendo, aí resolveram, apareceram cinco fígados, todos os fígados ruins, às vezes com hepatite, com algum problema, porque era rin de cadáver, e nesse tempo, o Vinícius doa, para ela o fígado, e nesse tempo, que ela ficou nesse sofrimento, desses quatro anos, ela perdeu o meu, o rin que eu doei para ela, de tanto antibiótico, a toxicidade dos medicamentos, e aí, ela fez esse transplante, e assim, sofreu muito, mas muito, muito, muito mesmo, a gente não tem nem palavras, para, sabe, para falar, como que a gente sofreu, nossa família, pio inteiro, rezando para ela, e eu acho que é, uma coisa super importante, a gente ter Deus, com a gente, porque, se não fosse Deus, o Vinícius, e as orações, eu acho que a gente não daria conta disso, de passar por isso tudo, mas, dois anos depois, ela faz outro transplante, que é o transplante de rin, chegou a fazer dois anos de hemodiálise, recuperando, porque ela estava ainda muito debilitada ainda, começou a andar de novo, o cabelo caiu todo, da cabeça, ela estava muito desnutrida, pela espera do transplante, então, foi recuperando aos poucos, e nesse tempo, eu vivi em São Paulo, nós vivemos em São Paulo, três anos, o Ailton, nós ficamos um ano, com ela internada, e depois, nesses dois últimos anos, a gente ia, uma semana, eu ficava aqui, ele ficava com ela, e a gente trocava, então, ela já estava estudando em formiga, a gente transferiu a faculdade dela, para São Paulo, e aí, eu fiquei mãe, mãe mesmo, mãe dedicada, 24 horas por dia, de estar fazendo a alimentação dela, pela hemodiálise, a gente tem, não pode comer sal, não pode comer potássio, não pode, toda dieta, muito restrita, e aí, fiquei, em São Paulo, com ela, levando ela para a escola, buscando ela da escola, então, foi uma vida que, que eu, assim, dediquei mesmo, mesmo, de mãe mesmo, eu acho que, foi, nossa senhora, ai de mim, se não fosse ela, hoje eu tenho uma filha, que está super bem, a gente faz, acompanhamento em São Paulo, com ela, a gente vai, às vezes, hoje nós estamos, de dois em dois meses, de três em três meses, a tanta acompanhando, o transplante de fígado, quanto ao transplante renal, mas a gente vê, que assim, vale tudo a pena, sabe, eu acho que, ser mãe, é uma coisa, que é da gente, eu acho que a gente, é uma realização, que assim, não tem como, ninguém falar, é um amor, que assim, que, não tem palavras, ele dói, é um amor que dói. Hoje eu falo assim, ó, o médico dela sempre falava pra mim, Rosângela, um dia após o outro, né, nós tivemos algumas internações, antes do transplante de fígado, e essas internações, foram muito puxadas, muito, muito, assim, de sofrimento pra ela, e de sofrimento pra gente, tinha dia que a gente não sabia, o dia da manhã, ou mesmo o dia, mais tarde, né, mas eu nunca, pensei assim, negativo, sabe, eu nunca pensei negativo, então assim, depois que passa tudo, tudo que passou, que a gente vê como que ela tá bem, a gente fala assim, meu Deus, como que eu dei conta, então assim, é, acho que Deus carrega a gente, né, e a força que a gente tem, é uma força diferente de pai, é diferente, sabe, mãe, assim, pai, eu não posso falar nada, porque o meu arido é um paizão, mas, mãe é mãe, né, a mãe, ela tá ali junto, ela sofre, ela, ela doa, ela, é tudo, né, tudo, tudo, e assim, tudo é primeiro ela, primeiro foram elas, depois eu, e até hoje, então tem dia que a gente brinca, né, ela fala assim, mãe, você tem que deixar, é um pouco, eu deixei um pouco viver, né, porque, você não deixa eu viver, mas eu acho que é medo, né, medo de, assim, de passar tudo de novo, né, uma coisa que, assim, que, olha, eu não desejo, meu pior inimigo, nunca, mas assim, eu só falo uma coisa, a gente quando tem Deus, né, e a gente tem uma família, que é super importante, e a gente tem, é, orações, amigos, né, isso tudo é muito importante, importante, porque, a gente não sabe como que a gente consegue, né, e eu vejo que, assim, valeu muito a pena, vale muito a pena, né, a Isla é uma, uma, uma moça, assim, super, sabe, é, centrada, ela, ela é linda, eu acho tudo lindo, eu não posso nem falar muito, porque, eu acho que, assim, mãe, toda mãe, acho filho lindo, lindo, né, mas ela tem muitas qualidades, ela é muito religiosa, né, e, assim, eu acho isso muito bonito, né, porque ela grata muito a Deus, né, e, assim, ela é muito grata com tudo na vida dela, né, grata a mim, grata ao pai dela, grata a família, né, então, eu só tenho que agradecer, e, assim, e falar pras mães, sabe, que a mãe que tá vivendo esse problema, porque, né, eu tô na saúde, eu vejo, né, tem casos, assim, casos e casos, mas eu sempre, eu sempre falo isso, eu acho que, ninguém, vem nessa vida, a toa, e se a gente vem, como mãe de filhos, que tem algum problema, né, de saúde, ou qualquer outro problema, é, a gente foi escolhida, entendeu, a gente foi escolhida, e eu acho que, assim, é, eu fui escolhida mesmo, né, sou enfermeira, né, e eu acho que, eu tinha pavor, quando eu fazia estágio de hemodiálise, pavor, então, eu vim justamente, né, passar por isso, assim, duas vezes, né, e, assim, eu acho que, não sei, como que a gente dá conta, mas, assim, só pense isso, mãe, que esteja com algum problema, igual eu tive, igual várias mães têm, né, ela tem que, ela tem que pensar o seguinte, eu fui escolhida, e eu tenho que ser forte, e eu tenho que dar conta, porque ela também escolheu a gente, né, para ser mãe, né, então, é isso, eu acho que, é meu, né, eu, assim, hoje, parabenizo todas as mães, né, a minha mãe, a minha sogra, né, as mães que convivem comigo, e todas as mães, né, aqui de Piruí, e eu acho que, é, ser mãe é muito bom. Minha filha, essa é a Isla, uma guerreira, né, uma filha exemplar, né, eu só tenho que agradecer a Deus, pela filha que eu tenho, que é maravilhosa, linda, e, e tudo de bom, que eu tenho nessa vida, né, eu agradeço a Deus, por ter você, porque eu acho que ela também me deu muita força, né, pra passar por estudo, e também, eu falo assim, deixa um recadinho, tipo assim, quem tem, quem às vezes que não tem mãe, ou às vezes é até de mal com mãe, gente, perdoa, porque eu acho que, assim, tem que perdoar, por mais que, sabe, que, não sei, né, o que ela fez com você, mas é só a mãe, e mãe é tudo, mãe, eu acho que é uma coisa que, que Deus, deu pra gente, assim, que é um amor, assim, que não dá pra explicar, e tipo assim, tanto o amor de mãe pra filho, quanto o filho pra mãe, então, eu acho, é o que eu acho, e feliz dia das mães, pra todo mundo. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,